Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária. Hoje eu estou aqui no bairro da Vila São Francisco e com essa oportunidade que vocês vão se encantar com toda a questão do acabamento. E pessoal, já adianto, essa é uma cobertura. Vou começar a apresentação aqui pela parte de cima, que acho que é a cereja do bolo dessa planta, essa vista, que já vou mostrar com mais detalhes para vocês. E essa opção está disponível. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, essa cobertura tem 177 metros, são duas suítes, duas vagas de garagem e essa área na parte superior, fantástica. Ela tem um acabamento com bastante personalidade em toda a cobertura, vocês vão notar essa pegada mais industrial, que faz uma composição bem bonita. Aqui temos essa parede com revestimento, todo com tijolinhos, ficou fazendo um contraste bem bacana. Detalhe pessoal, toda a cobertura climatizada com ar-condicionado. E olha que espaço incrível para montar sua cozinha, aqui uma sala de TV ou a própria sala de jantar, apesar de na parte inferior ter espaço também. Então aqui um espaço todo coberto, parte de iluminação impecável aqui no apartamento. E olha essa vista. Vou chegar até mais perto da cozinha aqui, você na sua pia, tendo essa vista para desfrutar todos os dias. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando, se inscrevam no canal, será um imenso prazer em tê-los aqui. Notem que inclusive a marcenaria, ela também tem um destaque bem legal aqui na composição dos materiais utilizados. A parte superior aqui toda em porcelanata. E olha que espaço amplo e aconchegante para vocês. Bem aqui temos também uma divisão, uma parte externa, também em vidro. Detalhe, com persianas. Aqui temos mais uma máquina de ar-condicionado para atender todo esse espaço. E essa área, com um todo aqui. Hoje é um dia maravilhoso. Aqui você pode ter um espaço para os seus filhos, para montar uma parte no seu gourmet aqui, bem espaçosa. Ficou bem legal e muito bacana essa cobertura. Bem aqui ao lado, temos uma pia, uma pia esculpida, um acabamento bem legal. Já com espelho aqui também, um banheiro. Vocês vão notar que toda a cobertura, ela tem essa pegada industrial, ficou bem bacana. Parte da área de serviço. Então, parte de pia, marcenaria. Notem que até na área de serviço, os proprietários usaram os mesmos materiais da marcenaria. E é uma cobertura muito bem iluminada e arejada. Essa questão dos vidros aqui, trouxe bastante ventilação e iluminação. Aqui a escada, que dá acesso à parte inferior. Aqui temos essa clara boia, pé direito bem alto, tem bastante ventilação aqui. E ao descer aqui, a escada com essa pegada de cimento ficou bem bacana. Aqui segue também a parte dos tijolos em acabamento. E aqui o piso todo em cimento, fazendo todo esse contraste com essa pegada mais industrial. Como eu comentei, ar-condicionado em toda a cobertura. Aqui o espaço da sua sala para atender os dormitórios. E ainda tendo essa varanda. Com essa vista, fantástico. Um pouquinho da localização. Aqui é a Corifeu de Azevedo Marx. Então, você tem fácil acesso às marginais. USP fica bem próximo aqui. Shopping Continental fica bem aqui ao lado. Banco Bradesco, a Cidade de Deus, é bem próximo aqui. E também padaria, filó aqui ao lado, farmácias. Tudo bem próximo para vocês. Aqui é um pouquinho da sala de outro ângulo. E pessoal, esse apartamento ainda fica em um condomínio completo. Uma infraestrutura fantástica. Eu vou colocar algumas imagens para vocês. Uma piscina incrível. Salão de festa, salão de jogos. Uma brinquedoteca bem legal. E uma academia completa para vocês. Então, aqui ao lado, temos a parte que leva ao primeiro dormitório. Aqui o acabamento. Toda a questão da parte de iluminação. Ar-condicionado. E aqui o banheiro da suíte. Vou encostar a porta. A questão do acabamento do banheiro, pia, box. Tudo de excelente qualidade. Inclusive, um nicho ali bem bacana. Aquecimento dos chuveiros aqui é feito de forma a gás. Trazendo bastante conforto na hora do banheiro. E por fim, a segunda suíte. Essa, pessoal, repleta de armários. Toda a parede aqui com armários. Uma suíte com bastante iluminação. Parte do acabamento do piso. Inclusive, aqui, um espaço para a sua televisão. Poderam ser uma penteadeira também. Questão da iluminação e ar-condicionado. Algo bem legal que os proprietários fizeram foi essa porta de embutir aqui. Que otimizou o espaço do banheiro. E o acabamento do banheiro. Realmente impecável. Fez um contraste bem legal. Toda a questão dos materiais que foram utilizados aqui no apartamento. Bom, pessoal. Esse foi mais um imóvel que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. E serão prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.